O público vibrou com uma mistura de ritmos. No palco teve rock, música clássica e som eletrônico. O pop rock do músico Jorge Israel foi só o aquecimento de uma noite marcada pela diversidade de ritmos. O palco montado em frente à Praça do O foi um ponto de concentração do público. Muitos jovens, famílias inteiras. Eu, minha dora, meu filho e minha filha. Na beira da praia, no calçadão, nos prédios vizinhos, a Barra da Tijuca deu adeus a 2008 numa festa movida pela esperança. A gente precisa dessas datas pra se inspirar, né? Pra saber, pô, fechou um ciclo, agora começa outro, vamos em frente, vamos botar pra quebrar. Saem as guitarras e entram os violinos e flautas. A Orquestra Sinfônica da Escola de Música Vila Lobos mostrou que o repertório clássico também é bem-vindo numa festa popular. Existe só boa música e ruim música. Não existe diferença entre erudita, popular, eletrônica. Ou é bem feita ou não vale. Aqui na Barra da Tijuca 2009 foi recebido com uma mistura inusitada. Os músicos da Orquestra Sinfônica da Escola Vila Lobos se juntaram aos DJs de música eletrônica. Esse casamento do erudito com o som eletrônico pôs a multidão que estava na praia pra dançar. Contasias da galera e a gente vai se animando e faz o som. Nem os músicos da Orquestra resistiram às partidas da música eletrônica. Música clássica, eletrônica, tudo, samba, tudo tem que ser. É o machoção de tudo. Os fogos lançados nos edifícios na Orquestra iluminaram o céu nos primeiros minutos de 2009. Pouco depois da meia-noite, outra grande atração surgiu no palco. O DJ alemão, Paul Van Zay, transformou a praia em uma grande pista de dança. Era tudo o que a turista... A energia dos DJs contagiou a todos e a festa que seguiu pela madrugada acabou dentro d'água. A energia dos DJs contagiou a todos e a festa que seguiu pela madrugada.